O Mãe, aqui ó, presente pra você. Limblando o Nimete? Ah, não precisava, meu filho. Dê o Nimete pra sua mãe e ganhe um seguro residencial. Seguro residencial grátis? É, e aproveite também os últimos dias com o preço do ano passado. Preço do ano passado? Unimete Goiânia. Cuidar da sua mãe. Esse é o plano. O Mãe, aqui ó, presente pra você.